Música Boa noite no ar o Jornal 10. Seja bem-vindo. Jorge Figueiredo foi empessado hoje como o novo embaixador de Cabo Verde em Angola. Está em aprovação o plano de desenvolvimento sanitário nas regiões Fogo e Brava. Câmara Municipal da Praia promove atividades em comemoração dos 159 anos da cidade. Grupo Anonymous alerta para o início da Terceira Guerra Mundial. Disparadas balas de borracha no terceiro dia de protestos na África do Sul. Turquia, Ministro dos Assuntos Europeus, relança diálogo com Bruxelas. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal 10. Mais uma edição desta semana. Jorge Figueiredo foi empessado hoje como o novo embaixador de Cabo Verde em Angola. A cerimónia da tomada de posse foi presidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares. Jorge Figueiredo é oficialmente o novo embaixador extraordinário e plenipotenciário de Cabo Verde em Angola. No seu discurso durante a tomada de posse, o novo embaixador garante que este novo esforço de cariz regional e geostratégico permite uma maior solidez e crescimento não só a nível económico, como também cultural. Angola sempre foi importante para Cabo Verde. Destino periódicos da nossa imigração, os cabo-verdianos contribuíram e vêm contribuindo indelevelmente para a construção dessa grande nação. Não apenas através da sua mão de obra mais ou menos qualificada, mas também através do processo de miscigenação das nossas culturas, hábitos, comportamentos e atitudes frutos de um longo período de relacionamento integrado e consolidado com a imigração que a imigração vem propiciando. Contudo, será através da diplomacia económica, incentivando o investimento angolano em Cabo Verde, em vários setores, que poderão ir do turismo às TICs. Jorge Figueiredo substitui assim o embaixador Francisco Veiga em Angola. Desta feita, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, explica as razões que levou o governo a apostar neste novo embaixador. Cabo Verde escolheu para Angola um ilustre médico, um grande político, um homem de grande valor, um humanista e, em resumo, um grande Cabo Verdeano. Com este sinal, queremos dizer a Angola, que nós enviamos desta vez para a República Popular de Angola, um grande Cabo Verdeano, muito competente, muito inteligente, amigo de Angola. Quando apresentamos o nome de Jorge Figueiredo às autoridades angolanas, ao mais alto nível, a resposta foi sim, com muito orgulho, vamos receber o embaixador de Cabo Verde, Jorge Figueiredo. Natural da praia, Jorge Figueiredo trabalhou largos anos no SAL como médico e delegado de saúde. Entrou na política e foi presidente da Câmara Municipal do SAL, onde ganharia as eleições em 2000. Hoje, foi empossado, como novo embaixador da Cabo Verde, em Angola, um ato presidido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares. A APN diz que, no decorrer das fiscalizações rodoviárias, a esquadra de trânsito da APN da Praia conseguiu evitar muitas perdas de vidas humanas. Apresentou 54 motoristas ao Tribunal de Janeiro a 7 de maio de corrente ano. Segundo uma nota oficial dos 54 motoristas apresentados ao Tribunal da Comarca da Praia, de janeiro a 7 de maio de 2017, 27 foi por condução sobre efeito de álcool. Ainda de acordo com a mesma fonte, 13 desses foram apresentados por desobedências, 4 por posse de documentos falsos, 4 por condução ilegal e 1 por agressão. Diz a mesma nota que uma pessoa foi apresentada por condução perigosa e, finalmente, duas por posse de carta de condução falsificada. Ainda no decorrer das operações, registrou-se três acidentes de viação que resultaram em mortos. A Polícia Nacional diz ainda que, no decorrer das fiscalizações rodoviárias, a esquadra de trânsito da APN conseguiu evitar muitas perdas de vidas humanas nas estradas que poderiam ocorrer por causa de desvios de comportamentos de muitos condutores de automóveis, na sua maioria por condução sobre efeito de álcool. O Ministério da Saúde e Segurança Social aprova esta quinta-feira o Plano de Desenvolvimento Sanitário na região Fogo e Brava, durante o ateliê realizado em simultâneo nessas ilhas. Enquadrado no Plano Sanitário Nacional, o diretor do Hospital Regional, Luís Sanches, diz que este plano define o quadro técnico de saúde especializada para aquela região de forma a responder às necessidades da população das diversas estruturas de saúde sem deixar de fora os equipamentos que esta área carece, avança e inforprece. Nestes cinco anos, o projeto visa realizar ações de modo a resolver a situação sociosanitária nas duas ilhas. Desta forma, é necessário a requalificação de infraestruturas e recrutamento de novos técnicos, garantindo assim a melhoria das condições sociosanitárias da região Fogo e Brava. Entre elas, pode-se destacar a requalificação do antigo Hospital Regional de São Filipe para exercício da Delegacia de Saúde e Centro de Saúde Reprodutiva. Requalificação da Delegacia do Centro de Saúde da Brava escreve a mesma fonte. Este plano é apresentado na Ilha do Fogo pelo Ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, durante uma visita efetuada às Ilhas de Fogo e Brava. No âmbito da comemoração dos 159 anos da elevação da praia à categoria de cidade, a Câmara Municipal realizará o leque de atividades da cariz social, desportiva e cultural. Para comemorar os 159 anos da praia à elevação da categoria cidade, a Câmara Municipal promove uma série de atividades que começaram desde a sexta-feira passada com dança imorna na rua. A variadora Débora Sange traz mais detalhes sobre este assunto. Todo mês de maio vai ser rico em atividades culturais, desportivas, mas também não só. Nota destaque ali algumas atividades culturais. Começa na sexta-feira passada, com dança imorna na rua. Cada sexta-feira, diferentes bairros de cidade, a partir das 18 horas, recebe essa atividade cultural, cujo objetivo é promover dança, mas também é dar um reforço e um contributo da cidade da praia e candidatura de morna a património de humanidade. De 12 a 14 de maio, a cidade acolherá uma série de atividades sob o lema Cidade-Festa no Parque 5 de Julho. A partir das 16 horas, o parque acolherá várias exposições de artistas da cidade da praia, avança variadora. O Sabento tem um leque de atividades, nomeadamente de 12 a 14 de maio, com Cidade-Festa. No Sabento tem, na Cidade-Festa, que está com Tice, a partir das 16 horas, na Parque 5 de Julho. Tem várias atividades, nomeadamente feiras de artesanato, feiras de lazer voltado para o público infantil, com pula-pula, pintura facial, histórias tradicionais, casas de artes, feiras de criação, exposições diversas, com o trabalho de artistas de cidade da praia. Mas também tem torneio de Playstation, grupos de teatro de capital, atuação de desfile de tabanca. Com estas atividades, a Câmara Municipal quer dar o seu contributo para a promoção dos jovens artistas. Sobretudo também, nos novos artistas, proporciona o contato com o sexo público. Nem sempre é fácil para que as artistas lêem, e durante a Cidade-Festa, o único grande objetivo que não tem é promover que os jovens artistas, não somente da música, mas da dança, do teatro, da pintura, da fotografia. Portanto, fica aqui o convite. De 12 a 14, não tem Cidade-Festa. É claro que dia 19, não tem Sessão Solene. A Sessão Solene é da Assembleia Nacional, mas Câmara, não tem um leque de atividades também preparado para o dia. Em 13, uma exposição sobre a praia. De 19 a 21, a capital do país acolhe a 25ª edição do Festival de Gamboa, que contará com vários artistas, nomeadamente Bully Mundo, Jorge, David Brazão, Will Cimedo e Zé Espanhol, e o cabeça do cartaz, o angolano C4 Pedro. A peça Partilha das Almas é o novo trabalho que o grupo Juventude em Marcha leva para a Europa. Um convite dos imigrantes residentes na Europa, no âmbito da celebração do seu 23º aniversário. Portugal, Luxemburgo e Espanha são os três países que vão receber o grupo teatral mais antigo do Cabo Verde, com a apresentação de mais um trabalho, desta vez Partilha das Almas. Segundo a Inforpress, Jorge Martins, fundador do grupo, salienta que este convite foi feito pelos imigrantes residentes nesses países e se insere no âmbito do 33º aniversário da criação do grupo. Esta turnê começa este fim de semana em Lisboa, para depois seguir as atuações em Luxemburgo e Espanha. No entanto, antes de retornar a Cabo Verde, o Juventude em Marcha volta a Portugal, onde faz intercâmbio e troca de experiências com associações culturais portuguesas, avança em Forpress. Recorda-se que o grupo celebrou o seu 33º aniversário em março, com diferentes atividades culturais em Porto Novo, cidade onde o viu nascer. O leitorado do Brasil, em parceria com a CCB e a Embaixada do Brasil, lançou ao grupo teatral Flá do Flá um desafio de encontrar na obra auto da compadecida do autor Ariano Soassuna, Traços da Cultura Cabo Verdeana. O grupo aceitou o desafio, produzindo a peça Fronta Caçoago Colume, que será apresentado amanhã pelas 18h na Unicef. O responsável do grupo, Sabino Baessa, explicou que a peça teatral Fronte de Caçoago Colume é uma proposta do leitorado brasileiro em Cabo Verde, que tem como objetivo reunir os elementos tão comuns à realidade brasileira e cabo-verdiana. Como aquela obra de Ariano Soassuna é uma obra que teve seu sucesso, então eles lançaram aquele desafio ali, o leitorado do Brasil, fazendo aquela proposta ali, de encontrar dentro daquela obra traços de cultura cabo-verdeana. Para este responsável, a cultura brasileira é um prolongamento da cultura cabo-verdeana. De que forma, o mesmo explica o seguinte. Aquela cultura que os africanos, em conjunto com a cultura europeia, trazem para Cabo Verde, que cabe também para estender para aqueles outros países de costa oriental americana. Por isso que a cultura brasileira está capaz de ser um prolongamento de cultura e cabo-verde. Então, traços, se é vivência, se é cotidiano, então, está capaz de ter aspectos que é comum entre cabo-verde e brasileiro. A apresentação da referida peça é uma adaptação da obra autoda comparecida de 1955 do escritor brasileiro Ariano Soassuna, cujo texto foi traduzido e moldado à realidade cabo-verdeana. A fronte é a questão de algo-lume, um termo sugestivo. Na verdade, este retrata aquele processo de luta para a sobrevivência que o povo cabo-verdeano tem, e aquela determinação na procura de meios de encontrar formas de sobreviver. Com duração de 50 minutos, conta com participação de sete atores. Amanhã, quinta-feira, será apresentado no Campos Palmarejo Unicef, 26 de maio, Palácio da Cultura Ilho Lobo, e 24 de junho, Cidade Velha. É salientar que o programa de leitorado é desenvolvido desde 2011 na Cidade da Praia, com o Instituto de Divulgar a Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira. Uma mulher de nome Verónica Spencer, residente em Achadim, a Cidade da Praia, está desesperada com o desaparecimento da filha menor de idade, que, segundo ela, saiu de casa desde ontem, por volta das 11 horas da manhã, e até agora não a encontrou. Em declarações a tiveras, também que se mostrou desesperada, contou-nos que a filha, cujo nome é Mayra Spencer, que tem apenas 3 anos de idade, levantou a mochila e alguns pretenses. Com mais detalhes, Verónica Spencer diz. Mãe, minha menina, eu falo assim, da Irine, a vou não me Maera, eu falo a minha mãe, Maera vai para a riba, não vou fazer o que ela faz para a riba, eu falo assim, panga a bolsa, eu põe roupa, cês cellas, cês coisas, tudo, e prenda, eu vou para a riba, eu falo, panga a bolsa, lá vem a casa da minha vizinha, metta a panga, metta a mãe. Eu falo assim, da Irine, a mão para a mulher, eu cabo a flã, eu falo minha mãe, eu nunca saí, se saí de casa, eu falo minha mãe, se a cor, eu vou para a riba. Esta diz procurar em todo lugar que ela possa estar, inclusive esteve com polícia à procura, mas até ainda sem sucesso. Com ar de preocupação e com os olhos cheios de lágrimas, esta mãe pede. E no lugar de caixa baixa, já põe a polícia na ele e fala para mim que ela sabe dele. Eu falo para mim que eu ouvi-lhe várias, eu me pergunto. Da espera, se ele sabe, o único que eu não sei, eu estou falando, o único que eu não sei, está baixo o meu filho para morrer. Eu nunca vou botar o meu filho na rua, para mim ficar bandido, bandida na rua, para homem, meu museu, para quem me fazia mal. Verónica Spencer disse ainda que foi à escola onde a filha estuda e a professora disse que ela não esteve nas aulas, contudo, a professora contou também que nos últimos dias, Maira esteve diferente. Uma história a ter seguimento nos próximos serviços noticiosos. Rubrica Opiniões Fortes, para acompanharmos agora neste jornal. Opiniões Fortes O elenco semanal Caros telespectadores e rádio-ouvintes da Tiver e da Rádio Dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Esta semana tivemos a quinta edição do programa CVMA, ou seja, dos Cabo Verde Music Award. Mas, de uma forma mais simples, do prémio das músicas e dos compositores e dos artistas cabo-verdeanos. O CVMA, devo dizer que é um evento importante, pertinente. Tem o valor de congregar artistas no ramo da música das mais variadas áreas e tem, sobretudo, a importância de premiar e valorizar quem, ao longo do ano, produziu e possibilitou ao público uma gama maior de ofertas ao nível da música. Portanto, é algo que nós devemos valorizar. Há que valorizar os promotores deste evento, repito, pelo valor que tem de celebrar a música e de premiar a música. Contudo, há alguns aspectos que devem ter em conta, na minha modesta opinião, no sentido de melhorar a qualidade deste evento. Se não, vejamos o seguinte. Por se tratar de um evento com uma audiência televisiva muito grande, por se tratar de um evento que congrega uma certa carga mediática, é um evento também que passa valores aos mais jovens. É um evento que passa valores à sociedade. E eu acho que valores, como, na minha humilha opinião, repito, como excessiva ostentação, não dignificam, não é por aí que estaremos a valorizar os melhores. Mas um aspecto que me marcou negativamente neste CVMA foi, por um lado, os CVMA quiseram associar-se a uma campanha de promoção para menos consumo de álcool, um programa sob o alto patrocínio da Presidência da República. Portanto, a Presidência da República associou-se ao evento para que o evento o ajudasse a promover essa campanha de desincentivo ao consumo do álcool. E, curiosamente, a música que ganhou os prémios principais, o artista que ganhou os prémios principais, ganhou, ironicamente, precisamente com uma música que faz um apelo explícito, muito claro, ao consumo de bebidas, até de bebidas de duvidosa qualidade. Portanto, ficou aqui esta contradição. E é importante que os organizadores deste evento tenham em conta que se trata de um evento que, para além de celebrar a música, é também um evento que passa valores. É também um evento que influencia a juventude e que, portanto, para os próximos eventos é preciso ter em conta alguns aspectos. Nomeadamente, músicas com referência explícita ao consumo de álcool, referência explícita à violência. É um conjunto de atos sociais pouco benéficos que deveriam ser desclassificados ou banidos deste evento. O segundo assunto que trazemos aqui hoje vamos retomar a discussão à volta da questão da isenção dos vistos para os cidadãos da União Europeia que quiserem visitar Cabo Verde. É uma questão que já debatemos aqui, mas esta semana surgiram novas intervenções que justificam... voltamos a falar sobre isso. O Sr. Embaixador da União Europeia deu uma entrevista em que... Digo até que foi um balde de água fria nas expectativas dos caboverianos. Ou seja, por outras palavras, ele disse que nós não devemos alimentar expectativas de também um dia virmos a ter isenção de entrada na Europa. Portanto, ele foi relativamente claro em relação a isso. Perante esta intervenção tivemos a reação do Dr. Roberto de Rosário, que é Presidente da Câmara de Turismo, que era uma pessoa que defendia, já tinha vida pública também de vender essa medida de isenção dos vistos europeus, mas perante esse posicionamento do Sr. Embaixador da União Europeia ele mudou de opinião. Portanto, ele disse, não, espera aí, e essa questão não me foi explicada devidamente. Perante este posicionamento do Sr. Representante da União Europeia eu mudo de opinião. Não defendo uma situação desta natureza. Ora, o Dr. Roberto de Rosário é uma pessoa, é uma autoridade, diria, pelo seu percurso, é uma pessoa insuspeita e o posicionamento dele deve suscitar da parte da sociedade um maior debate sobre essa questão. Ainda tivemos uma reação recente do Sr. Ex-Primeiro-Ministro, Dr. José Maria Neves, em que ele vem acrescentar mais um elemento em debate. Ele levanta a seguinte questão. A isenção de vistos será apenas exclusivamente para os Estados-membros da União Europeia que fazem parte do chamado espaço Schengen ou é uma isenção a todos os países da União Europeia ou ainda podemos incluir até um país como a Inglaterra que está num processo de saída. Ou seja, ele deixou no ar que os limites desta concessão não são claros, porque a União Europeia tem países no seu seio com situações, com estatutos bem diferenciados. Relativamente a esta questão, o Sr. Primeiro-Ministro remeteu-se ao silêncio já há algum tempo. Ele tomou uma decisão de não falar sobre esta questão. A perspectiva de não alimentar polémicas compreende-se. Mas vejamos o seguinte. Uma coisa é a intervenção clássica dos partidos de oposição, de seguimentos dentro dos partidos políticos. Outra coisa é a intervenção da sociedade civil, nesse caso das organizações da sociedade civil que direta ou indiretamente estão ligados a esta questão ou que serão afetados por esta medida. Em democracia o debate é sempre salutar e parece-me que faz sentido, se fosse eu o Primeiro-Ministro, acho que faz sentido voltar a esclarecer esta questão. porque há um conjunto de questões que estão a ser colocadas, mas também são questões do ponto de vista técnico. Portanto, o governo tem legitimidade de fazer opções políticas que achar melhor, portanto, tem a confiança dos campos verdianos para o fazer, isto não está em causa, porém, tal não impede que quem discorde possa o fazer. Por exemplo, eu discordo desta medida. Discordo de uma forma muito frontal e muito clara. E se o Sr. Primeiro-Ministro disponibilizar a votar ao debate, o que é o saldo da democracia é isto mesmo, é o debate. Portanto, se o Sr. Primeiro-Ministro votar ao debate e vir explicar os pormenores que ainda não estamos a entender muito bem, será importante para o esclarecimento sobre esta questão, será importante para a opinião pública poder perceber. Portanto, eu não acredito que o governo tenha tomado essa medida com má intenção. pelo contrário, com certeza que a intenção é boa, mas de boas intenções de inferno está cheio. Portanto, é só explicando, é só fazendo entender as pessoas que a sociedade caboverdiana vai acompanhar, aderir e apoiar esta medida. Portanto, assim concluímos mais uma edição do programa Opiniões Fortes e estaremos aqui convosco dentro de uma semana. Opiniões Fortes As Opiniões Fazem-se Motivar Momento para conhecermos algumas manchetes do continente africano. Sudão do Sul, o presidente Salvaquir demitiu o chefe de Estado-Maior do Exército, Paul Malong, após uma série de missões regionais alegando preconceito étnico e crimes de guerra. República Centro-Africana ONU condena a morte de quatro capacetes azuis em ataque à caravana de militantes cristãos na zona de oeste do país. A costa de nove autoridades apreendem 60 kg de cornos de elefante e 7 de pele de leopardo que os suspeitos irem alidadamente movendo para a Ásia. A Quênia até finais de março Safari Com, a maior operadora de telecomunicações do Quênia, diz que teve um aumento de 20% nos seus rendimentos fazendo mais de 970 milhões de dólares. Nigéria e o gigante caracol africano é procurado em várias partes do mundo pelo valor nutritivo e uso cosmético.